DTC, apresenta! Tá preparado? Mais preparado do que nunca! Ao ataque! Inseto Olavo! Chegou a estação gosmica! Você pode criar insetos, recheá-los com uma gosma nojenta pra depois se esmagar, socar e arrebentar com todos eles! São vários modelos pra criar e aprontar com todo mundo! Estação gosmica é de arrebentar, esmagar! É demais! Aí vem o ataque gosmico! Inseto Olavo é da DTC, a marca da diversão!